Meu amor Eu fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Mas me morro por você Quem tá feliz, meu rito vai orar Meu amor Depois que você foi embora Eu fiquei numa negrida nada Chorei demais Querendo um beijo sem o dedo Sem carinho, só na madrugada Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto me negava como eu te amava Quem sabe canta Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Madru e morro por você Madru e morro por você Madru e morro por você